O prefeito Léo, o parlamentar e o vice-prefeito Maninho, o parlamentar, o vereador Mestre, o Henrique, o Gabriel, o Dimas, o Paulo, o Biratão, Júnior, Marinho, Maria, Júnior, Guilherme, a mulher estava preocupada aqui pelas todas as palavras, eu acho que você explicou hoje aqui, Marinho, mas o que realmente a gente tinha que passar para o povo, parece que o tempo está muito alongado, então vou me resumir o mínimo possível. Léo, Marinho, em Câmara de Valeu, eu desejo tudo de bom, eu desejo que Deus ilumine o caminho de vocês, que os nossos aleadores, os nossos aleadores, quero dizer a vocês, que quando o Léo trouxer uma coisa que não for boa parte do país, e sejam oposição, mas o que for bom da nossa cidade, que sejam novamente de situação. Então, eu quero dizer que nenhum de nós, o vice-prefeito, o vice-prefeito, o vereador, foi bem para fazer o bem para a nossa cidade, para fazer o mal para a nossa cidade, para fazer o mal para o nosso povo. Tenho certeza que já passei por isso, tentei de tudo, dá o melhor em mim, e tenho certeza que não saiu zerado. Tem defeitos? Tem, mas também tem qualidade. Tem limite. Então... Queria dizer, caro amigo, que quando eu recebi aqui da prefeitura, o meu primeiro mandato, 2009, Agora, vou dar só esse paratazinho aqui porque as pessoas, às vezes, você vai passar muito por isso para explicar o que pode e o que não pode. Eu vejo muita gente falar em milhões de carreiras de dinheiro que estão na prefeitura, mas também tem que celebrar as carreiras que saem, os comunistas que tem, em folha de pagamento, de impostos, de compras, de campo de vereador, energia, então entra dinheiro do vereador. Mas também nós temos o compromisso que você não vai ser irresponsável de deixar salários atrasados, deixar impostos sem pagar, energia importada na cidade. Então, eu desejo, eu desejo tudo de bom, eu desejo que você faça o governo, peça a Deus e o domingo, que você faça melhor que eu e melhor que os outros do passado. Porque se você quiser errar, se você ganhar, é nóis. Se quiser errar, é de todo nóis. Então, quando eu recebi a prefeitura aqui, em 2009, o ex-prefeito que me entregou a página aqui, me disse que entregou a prefeitura por 300 mil reais. Só que eu não soube dizer que esses 300 mil reais tinha já compromisso. É a roda chatarra. E posse, os banheiros, eu disse aí. E vou lhe dizer, hoje, quando eu entregar na prefeitura, tem um problemazinho aí, o pessoal judiciário não recebe, estou falando que hoje, dia 10, 20, de recapturação, está na conta. Está lá em torno dos 600 e poucos mil reais. Mas se quer me dizer, eu não vou chegar aqui dizendo que tem 700 mil reais na conta, aí vou estar em sacrifício de segunda-feira, quando o pessoal está lá fazendo que já recebeu Por exemplo, aqueles que os compromisos são grandes. Tem lá 670 e poucos mil reais, perde 700 mil reais. Mas lá tem a conta de velha não pagar. E no primeiro mês lá no Brasil, por causa desse problema de goleiro, lá tem os impostos que eu pago, lá tem o gesto da folha da educação, porque eu paguei o 10 terceiro de todos, são todos os perfeitos que estão saindo, você sabe disso, são todos os perfeitos que estão saindo e o 10 terceiro foi o dia. Só não paguei porque eu tenho o cobreio, mas eu tenho que fechar a minha mandada com 10 terceiro de salário todo mundo pago. Quero também dizer para você, velho, que estou deixando lá de mais de 400 mil reais, mas com obras federais, para obras federais. Esse dinheiro nasceu, soma lá 700 para as 400 mil reais. Os 400 mil quer dizer que são para obras, ginásio transportivo, acerto de praia que a gente está fazendo no meio do mercado, é um calçamento que a gente está fazendo. O que a gente está fazendo no meio do calçamento é um valor de 30 reais, de 300 mil reais por metro, 30 mil reais por metro para dar de calçamento de tarefas, hoje custo ao metro. 30 mil já, estamos analisando porque às vezes é indivíduo, mesmo da dificuldade, ansa, tem a ver, tem a ver essa condição. Mas nós temos ele também, esses 400 mil reais que está imutido ali para o sete do posto、 sobre a rede, enquanto vem a compra piada, com a obra piada, com a obra piada de lá, na Gradosa, para começar, e nos dizemos que o que é ando. O que é ando, pelo qual tem o poder que o território é do futuro e ele se encontrará em dificuldade também rápido. Então, eu quero desejar tudo de bom para vocês e dizer, se está aqui, eu espero que o povo Realmente, tem que ser de meio convivente, desejo tudo bom, quero desejar felicidade no povo, que Deus abençoe a nossa cidade e a todos nós, a minha família que a gente está e a Deus que a gente conhece, crescendo, 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 ganha-mãe. Muito obrigado.